Gente, vamos falar de uma notícia fantástica. Hoje cedo a gente estava assistindo eu e o Rodrigo, logo cedinho, no telejornal. E a gente viu de um caso de um senhor, o Paulo Pelegrino, de 61 anos, que estava com diagnóstico de câncer em estado avançado. Dali pra frente, não só tratamentos paliativos, mas para dar qualidade de vida pra ele, né? Sim. E ele entrou num processo que ainda é experimental pra tentar reverter os casos mais severos de câncer pra se ter a cura. E é uma terapia celular que é um estudo público, que isso foi muito legal, porque a gente fica tão feliz quando a gente percebe que é pessoas da rede pública, né? São tão capazes, imagina se fossem mais estimuladas, né, chefe? E a emoção depois? Incrível. Do médico. Ah, gente, é muito lindo. A gente vai querer até saber a opinião da Maite, se ela tem mais informações, se conhece esse médico, esse método pra poder falar pra gente, pra gente poder entender se vai demorar muito pra isso conseguir atingir o número maior de pessoas. Vamos ver a matéria? Vamos, na Maíra de Jaima. Vamos ver, ó lá. Em um mês, com a terapia celular CAR-T, esse paciente teve remissão de 100% no linfoma. Paulo já estava em cuidados paliativos quando começou o novo tratamento. Eu não posso deixar de ter ficado, assim, super feliz. Eu acho que é importantíssimo, né, você ter, além do apoio da família, você ter, você estar calçado na fé e na ciência, né? A tecnologia está sendo desenvolvida e aplicada pela USP, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Até agora, 14 pacientes com linfomas ou leucemia foram tratados com as células CAR-T. Em todos os casos, houve pelo menos 60% de remissão no tumor. Funciona assim. Células de defesa do próprio paciente são colhidas e alteradas geneticamente em laboratório. Depois, são reinseridas no organismo. Com a alteração, elas passam a reconhecer e combater as células cancerígenas. Por enquanto, o método atual é voltado para alguns tipos de leucemia e linfomas. O tratamento contra mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea, também é possível, mas ainda não está disponível no Brasil. O tratamento é caro, quase 500 mil reais por aplicação. No segundo semestre, mais 75 pacientes devem ser tratados com verba pública, caso haja autorização da Anvisa para o estudo clínico. Futuramente, o objetivo é oferecer a terapia com células CAR-T no SUS. Para isso, nós ainda precisamos de terminar os estudos. São estudos que vão demorar em torno de mais um ano para que esse produto possa, de fato, ser registrado e estar disponível a todos os pacientes. Ai, gente, que lindo, né? Maitê, essa história é tão linda. Mas você tem acompanhado também esses estudos, não tem? Isso, sabe? Que eles até estão pensando em ter o prêmio Nobel, porque... Merecia. O que que é? Eles tiram o sangue da pessoa com uma hemodiálise, eles pegam linfócitos. Linfócitos, todo mundo tem, são as células de defesa da gente. Eles conhecem CAR-T. É um gene inventado que enfia dentro desse linfócito. E aí, ele começa a produzir mais filhinhos que vão atacar o câncer. E um gene específico para matar o câncer. Então, eles modificam geneticamente o linfócito e esse linfócito ativa a destruição dos cânceres. No caso do Paulo, a gente viu ali, é o PET-SCAN, que a gente viu... Bem, a parte que está escura é onde ele tinha os focos de câncer. Já tinha dado metástase, tinha atingido praticamente todos os órgãos. Isso, nossa, se conseguir linfócito específico para cada câncer, a gente vai ter a cura do câncer, né? Amém. Então, mas você falou da cura do câncer, mas a partir do que a gente está vendo nesses casos específicos, a gente pode dizer que existe uma luz bem perto, assim, no fim do túnel, bem quase na ponta do túnel, que em breve a gente pode ter a cura de todo tipo de câncer? Isso é o que a gente, né, a gente, a medicina está procurando. E aí, foi uma coisa que foi muito, muito estudada e isso deu um resultado incrível. Que legal! Então, realmente, a expectativa é essa. Ah, eu vou te falar que é tão bom a gente ver algo... A gente só fala de muita coisa que não dá certo no país. Mas a gente tem que mostrar o quanto que a gente tem profissionais altamente capacitados, que estudam a vida toda e mais do que estudam as suas próprias vidas, para chegar a um diagnóstico e depois chegar a uma forma de como curar as pessoas com essas doenças todas. Se a gente falasse o quanto que o sistema público gasta com todos os tratamentos contra o câncer, desde o diagnóstico até o último tratamento, a gente falaria de uma economia também para o país muito grande. Se os nossos governantes não pensarem em salvar a vida dos brasileiros, pelo menos na economia deles, acho que eles vão pensar, né? É. Porque é, porque imagine, quanto que se gasta, não tem números. Mas é uma verdadeira fortuna que se gasta com o sistema público de saúde para fazer o tratamento de todas essas pessoas com cirurgia e, às vezes, tratamentos de muitos anos. E um sofrimento, né, dessas pessoas. Desgaste, a esperança. Desgaste emocional e físico muito bom. E a cara do Paulo? Falou que nem acreditou quando viu o pé de esquerda que não tinha mais nada. O Paulo é a esperança para tantas pessoas que estão vendo a gente agora, né? E acompanhando, e é isso, é incrível. Agora, deixa eu falar uma coisa. Vale para você que muitas vezes pode estar fazendo esse tratamento, que você tenha esse ânimo, que tenha fé, mas que também siga a orientação dos médicos. Agora, para os médicos também. Que os médicos prestem atenção e aplaudam os seus colegas quando eles brilham. Quando um profissional médico brasileiro brilha, toda categoria tem que aplaudir. A gente sabe que existe, como todas as profissões, muita ciumeira em torno de tudo isso. Então, se um apresentador se destaca, muitos ficam enciumados. Se um médico se destaca, outros ficam enciumados. Se um professor se destaca, outros ficam enciumados. Então, não faça isso, não. Abraça esses profissionais, porque eles, na verdade, mostram um lado bom, fantástico da sua profissão. E depois se torna uma pessoa melhor a cada dia, um melhor profissional, né? Boa, boa. É isso.